No passado domingo as 7 Maravilhas à Mesa estiveram em Odmira. Vamos espreitar os ensaios? Estamos no Conselho de Odmira! 1, 2, 1, 2, som, som. Estes são os ensaios, minhas senhoras. Está tudo ensaiadinho? Está tudo ensaiadinho. Para mais logo? Tenho sempre um gesto lindo para a Catarina. Opa, desculpa, vá. Responde. Boa noite. Olha o malato a dizer que já é boa noite. Boa noite. E a brilha é a vacina. Amém, vocês não estão a perceber nada disso. Coisas devastadoras, certo? Sim, estamos nos ensaios. Para que saia tudo perfeito logo à noite. O nosso verão tem sido muito bonito, muito intenso, muito diversificado. A Catarina tem aprendido palavras como lingueirão, fressura de borrego. Era uma coisa que ela não sabia, mas que pronto, foi coincidente. Eu própria também. Mas é sobretudo uma possibilidade de poder estar ao pé das pessoas e de lhe mostrarmos esta vertente que mistura cultura com gastronomia, com património. São três pilares, três pilares, comer, beber e passear. Exatamente. Já me está a dar música, não é? É uma musicazinha, bom. É uma festa para vocês também? É uma festa, exatamente. Nós gostamos disto. Como é que vivem este momento? É assim um bocadinho emocionante, não é? Nunca percebo de televisão, de repente parece assim de televisão. Nunca tinha visto este cenário assim, essas coisas. Para mim é tudo novidade. E até agora o que é que custou mais? Gostei de tudo, principalmente destas caras lindas que aqui estão, que são muitas, não é? Na verdade domino as mesas todas, já as vi todas, não podemos tocar em nenhuma e, portanto, a pessoa vê, dá um cheirinho, faz assim e depois não faz mais nada. Acho que isto é um aparato muito grande, que eu nem imaginava que era tanta coisa, tanta coisa para nós vermos o programa na televisão. Lá em casa não tem ideia, não é? Não tem emissão, não. Não tem emissão. Lá tu estás a gritar tanto! Estou! Estás imenso! Quando tiveres gênio já vais ver como és! Porquê que não tem falta na vossa mesa no verão? Tem de existir um bom pão. Nós por acaso hoje estamos em Aldemira, o pão alentejano é maravilhoso, mas viemos dali já e é... É um bom como ao milho. Estás a ver bom como ao milho. Por exemplo, eu já não é isso. Apesar de ser alentejano, o pão eu já dispenso. Porquê? Não sei, porque é muito forte e porque a minha avó dizia por exemplo, come pão filho, come pão, come pão, come pão! E eu tinha que molhar tudo com pão e... Ai, que eu digo que tu módias com o mão? Ah, mas eu sou alentejano! Não é, não é, eu sou esse que é lá amor, essa coisa toda. Ela come com dois palitinhos. Olha, mas sou eu que lhe descasco sempre as gambas, cada vez que vamos a alma amarisca e eu descasco as gambas. Não, mentira, nunca me levou a amariscaira nenhuma. Adoro a nossa gastronomia, sou uma boa avó, quero um bom garfo, como se costuma dizer, e temos realmente uma gastronomia das mais ricas do mundo. Senhores e senhores, Joana Amendoeira. Esta música que se chama Para Mudar o Rumo à Vida, que é de facto uma celebração do poder do amor, e este é o lema da minha digressão de 2018, que é uma tour que se chama Tudo Muda. O melhor é isto arranjar, porque daqui a pouco vai-se só uma apelada daqui a pouco. Beijinhos, tchau, 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 tchau. Muito giro, bela, tchau, tchau. A primeira mesa finalista desta noite é Catarina, diz... Mesa de Mirandela! A segunda mesa... José Carlos Malato é... Vai lá estar é... Malato! Sabojeira do Mar!